Fernando Gonçalves dos Santos Fernando Gonçalves dos Santos nasceu a 26 de maio de 1930 em Lisboa, cidade onde viveu até se instalar no Conselho do Seixal, mais precisamente na freguesia de Amora. Licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Economia Karl Marx, em Sófia, na Bulgária, e em gestão de empresas pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa. Membro do PCP e resistente antifascista, viveu na clandestinidade no estrangeiro de 1965 até ao 25 de abril de 1974. Em 1975, integrou a Comissão Administrativa da Mundete e Companhia, nomeada pelo então Primeiro-Ministro, General Vasco Gonçalves, para iniciar o processo de recuperação da fábrica corticeira, sediada no Conselho do Seixal, que tinha dívidas em resultado da má gestão que tinha até então. Fernando Gonçalves, como era conhecido, era estimado e respeitado por todos, e sob a sua direção, os trabalhadores conseguiram uma notável recuperação da empresa. Mas em 1977, o Governo decretou a entrega da Mundete aos antigos patrões, a cessação da intervenção do Estado e a exoneração da Comissão Administrativa. Fernando Gonçalves regressou à sua profissão de economista e bancário, tendo trabalhado no Banco Tota e Açores. Depois, foi delegado sindical e dirigente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas. Mais tarde, foi gestor de empresas e representante da Câmara Municipal do Seixal na Associação do Parque Industrial do Seixal, contribuindo para o desenvolvimento económico, social e ambiental do município e para a criação de emprego. O ensino foi outra das áreas pelas quais enverdou, após a sua aposentação como bancário, tendo sido professor de Economia nas escolas secundárias Manuel Cargaleiro e Alfredo dos Reis Silveira. Fernando Gonçalves faleceu no dia 17 de maio de 2019. Foi um homem de causas, lutou pelos valores da liberdade e da democracia e deixa marca na defesa do direito ao trabalho e dos trabalhadores e na história do Conselho do Seixal. Legenda Adriana Zanotto